E aí pessoal, isso aqui é o resultado da colomba pascal O pão que a gente fez hoje aqui da aula de curso de padeiro Dia 24 do 11 de 2021 Olha como ficou bacana Colomba pascal Esperando ela dar uma esfriada aqui Maravilha, maravilha Esse curso você aprende aqui no curso do Senai Todas as capitais aí você tem esse curso no Senai E aí pessoal, esse é o pão de cebola No curso de padeiro aqui no Senai Olha só que maravilha Pão de cebola Aula do dia 23 de novembro de 2021 E esse aqui é o pão de ervas Curso de padeiro feito no Senai Bacana pessoal Top da galáxia Sentindo o cheiro aí Da cebola Curso de padeiro feito no Senai Deixa seu like aí pessoal Top da galáxia Aí pessoal, esse é o curso de padeiro aqui no Senai A gente está colocando a cobertura Não pode ir assim? Deve ir assim Senão vocês não vão assar de uma vez Imagina vocês assarem Colocando aqui a cobertura no pães colomba pascal Você quer colocar aqui? Esse aqui A gente já assa tudo de uma vez só Colomba pascal A receita do dia 24 de novembro de 2021 Olha que maravilha que está ficando esse pães Não vai Vai não Acredito Colomba pascal Top da galáxia Aí ó, vai caber aqui E pessoal, curso de padeiro aqui do Senai Receita de hoje, dia 24 de novembro de 2021 Colomba pascal Eu vou outra visão Pascal Top da galáxia Olha aí pessoal Fazendo aqui a receita do dia 24 de novembro Colomba pascal Top da galáxia Curso de padeiro feito no Senai Deixa seu like Compartilha esse vídeo com seus amigos Se inscreva no nosso canal Você que está chegando aí pela primeira vez Curso de padeiro Feito no Senai Colomba pascal É o pão de hoje É o pão de hoje, a receita de hoje Não é a pizza Não come Colocaram a pizza, é, manteiga na massa? Sim Ah não, não dá pra sério não Não come não A gente vai ligar a gente A gente vai ligar em greve Fica assim Porque eu vou sumir Eu vou sumir Hoje a aula é pizza Com borda recheada Olha aí pessoal Curso de padeiro Feito aqui no Senai Hoje a aula é pizza Com borda recheada